No mercado de personalização e customização, cada detalhe faz muita diferença. E aqui na Corova, a GTX Pro da Brother fez toda a diferença pra gente. Eu sou o Rafael Corova, fundador da Corova, e aqui a nossa missão é entregar personalização e customização com qualidade superior. E a Brother GTX Pro é a peça fundamental pra isso. A GTX Pro é uma máquina muito fácil de operar. A interface dela é bem intuitiva. Assim que ela chegou aqui, a equipe aprendeu a mexer nela muito rápido. Isso faz com que a gente ganhe em produtividade e qualidade na entrega das peças pros nossos clientes. O maior feedback que a gente pode ter, uma marca que tá completando 20 anos agora, são dos nossos clientes mais antigos. E desde quando a gente tá com a impressora da GTX Pro, vem estampando com a gente e vem dando um feedback maravilhoso assim, comparando mesmo a evolução da impressão digital que a Corova tinha e que a gente vem tendo agora. Com a automação e a precisão da GTX Pro, a gente consegue reduzir a nossa mão de obra aqui dentro da loja, dando espaço pra que a gente possa operar em outras áreas mais estratégicas e criativas. E isso faz toda a diferença e traz um resultado final bem interessante. Facultou muito a nossa vida. A qualidade de cor e a vivacidade das cores na GTX Pro da Brother é impressionante. Além, claro, da alta definição e qualidade da impressão, que são indiscutíveis. O que mais me chamou a atenção foi a velocidade e agilidade na impressão e também a parte de manutenção. A assistência e a manutenção da equipe da Brother é excepcional, porque máquina parada pra esse modelo de negócio é prejuízo na certa, né? E nesse ponto a Brother tem se mostrado uma parceira incrível. A produção sob demanda é o modelo de negócio da Corova. Hoje, basicamente, 100% dos nossos produtos estão lisos na prateleira, esperando o cliente chegar, escolher a estampa e a gente produz na hora e entrega na hora. Isso melhora muito a nossa questão de estoque, evita desperdício, dá agilidade na produção e na entrega. A gente está muito feliz, muito satisfeito. Essa impressora aqui veio só pra agregar mesmo, pra fazer com que a gente otimizasse nosso trabalho, conseguisse expor e expandir todas as ideias que a Corova sempre teve de customização e de impressão digital. E a parceria que a gente tem com a Brother vai muito além de ter a máquina aqui. Eles entendem do nosso negócio e eles jogam no mesmo time que a gente. A gente está muito seguro em dar o próximo passo, que é a expansão através de franquias. É incrível poder imaginar uma loja Corova por todo o Brasil. É a realização de um sonho. Corova por todo o Brasil.